Não é sobre ter todas as pessoas indo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar uma chuva de vida que cai sobre nós. Ou saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar uma chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é que tem bala parceiro e a gente é só passageiro pra exigir a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é que tem bala parceiro e a gente é só passageiro pra exigir a partir.